Graciele é pisoteada na web. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o que está no metrópole.com, é reportagem de Fábio Oliveira, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Graciele foi pisoteada no sentido assim, daquele dela, não se ela fosse outra, ela saía das redes sociais, porque o que ela recebe de acusações e de pedidos que se afaste, ela chamava de fútil, vulgar, uma pessoa que não tem conteúdo, e nada menos do que Antônia Fontanelle, que rasgou o verbo contra ela, durante uma live em seu canal no YouTube, no papo com seus seguidores, ela pediu pra que a madrasta de Vanessa suma do mapa e detonou, conseguiu tudo o que queria. Mulher de Zezé de Camargo, custa tu dar uma sumidinha no mapa? Vai lá cuidar do teu burro, da tua barriga, da tua cria, mulher some, faz esse serviço, faz esse favor pra todo mundo, que coisa indigesta, gente, que mulher indigesta, disse Fontanelle, bastante alterada. Em seguida, ela aceitou a gravidez de Graciele e chegou a dizer que a moça conseguiu tudo o que quis, o macho, a vida, a gestação de alguém que, segundo a Fontanelle, nem fazia mais filho, pois é. E aí disse, pô, sai das redes, cara, está grávida, conseguiu tudo o que tu queria, o macho que tu queria, a vida que tu queria, tu tá até preenha de um macho que nem fazia mais filho, o que mais tu quer, mulher, some, disparou. E por fim, ela completou ainda e deu uma afinatada em Zezé. Vai cuidar dessa cria, que caos, que mulher chata, inferno. Um casal que se merece, encerrou Fontanelle. E aí, deixa aí o seu comentário. E aí, deixa aí o seu comentário.